Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação do nosso Vale Encantado e já temos uns Dreadnoughts aqui, eles estão migrando provavelmente para comer aqui no alimentador ó, vamos ver eles juntinhos aqui, olha que legal, é um casalzinho, pelo que parece, muito bonitinhos vou até olhar aqui por cima, ninguém virou Alpha por enquanto, é bem estranho eu achei que já teríamos um Alpha ali, a Jade ela está aqui de boa, aqui do lado ó, a Jade com o seu namorado aqui né o seu casalzinho, que é o 03, não podemos esquecer, 03 é o namorado dela, que ela escolheu agora e temos aqui então já os nossos carnívoros também, aqui nós temos o Karcha que está passeando, é a Karcha Fêmea na verdade, ela acabou se afastando do macho, não sei porque, eu acho que eles não querem dividir territórios e aí ficou o nosso Kroak aqui, o Kroak que eliminou o Guiné infelizmente, coisas assim acontecem mas pelo menos, pelo menos né, temos o nosso Ancião, Sam e Salvo aqui no Pântano, ele está bem espertinho toda hora que o Kroak vem para cá, ele se afasta para cá para baixo, e aí toda hora que o Kroak volta para o Pântano, ele sobe e daí fica essa transição aí né, bem legal opa, nós temos aqui então o nosso Red Head, está sempre cintilante ele meio que entra no território aqui do nosso Karcha Fêmea, ele entra e sai, ele fica mais ou menos nesse caminho mas ele não chega a adentrar aqui nesse território que é a parte onde o Karcha Fêmea mais se move então acabaram dividindo bem os seus territórios para esse episódio então nós temos a pedidos de vocês, Parasauro e Pentaceratops lembrando que caso você tenha comentado e deu bastante like, ou pelo menos eu vi e achei interessante trazer no vídeo calma galera, ele pode aparecer depois, ou se não vocês ficam comentando aí que aí eu pego em algum momento e trago aqui para a nossa série, tá bom? então se não apareceu, fique tranquilo, vai comentando aí, pode ser que apareça então não perca as esperanças e vou colocar mais 3 Galimimos aqui, claro, porque cada episódio a gente tem 3 Galimimos, vamos lá deixa eu também colocar já os Parasauros que vocês pedem tanto, tanto principalmente no último episódio que eu citei os Paras Imortais que vocês comentaram aí sim que vocês ficaram pedindo mais Parasauros e beleza, para este Parasauro aqui nós vamos colocar o nome dele de Parasita galera, vocês tem uma mente muito fértil, sério mesmo vou colocar então o nome de Parasita e para o nosso Pentaceratops eu vou colocar o nome dele de Rena que é o que vocês pediram aí, bem legal esse nome me lembra muito de Papai Noel, não sei porquê, claro, por causa das renas na verdade mas é um nome bem interessante, muito criativo vamos fazer uma manada bem grande, eu até vou fazer mais Parasauros aqui vamos fazer bem grande a manada mesmo uma hora depois deixa eu ver, aqui um Galimimos foi abatido por um Ceratossauro, né, o antigo Dark e aqui nós perdemos uma batalha de Karcha versus... caraca nossa, eu acho, nossa galera, eu quase achei que tinha acontecido vocês viram que apareceu o nome de Pérola, que esquisito, acho que bugou mas enfim tá tudo bem Kroak aqui acabou se alimentando de um Torossauro coitadinho cadê a... aqui tá a Pérola, ó aqui tá ela fica aí Pérola, fica bem não se meta com os carnívoros conseguimos... opa, tem uma batalha aqui vamos ver Stegossauro, parece que a fêmea tá querendo se alimentar podemos ver também que ela tá com metade da fome então é uma fome considerável pra já tentar um abate e conseguiu aí, deixa eu ver e conseguiu eliminar o Stegossauro já era tá se alimentando dele aqui agora caraca violento mas ela se machucou bastante ficou com 55% é uma vida bem baixa caso o outro predador queira enfrentá-la ela vai sair muito da desvantagem vai ficar bem ruim pra ela e aqui os nossos galimimos, né correndo tranquilamente de boa na deles se afastam deixa eu ver se esse é o grande grupo é, esse aqui é o grande grupo mesmo, de fato vamos ver é, esse aqui, ó o mega grupo dos galimimos que a gente sempre vê aí as manadas correndo pra tudo quanto é lado bem legal, né olha isso muitos deles beleza, então vamos dar mais uma olhada aqui aí, ó vamos soltar mais 3 galimimos saindo aí mais 3 deixa eu ver se ele tá alimentado é, ele já tá 100%, não vai precisar aí, ó tá saindo aí tá passeando deixa eu dar uma olhada aqui no laboratório vamos já soltar então os nossos parasauros saindo aí chegando a ilha ao nosso safari os parasauros vamos soltar todos eles pronto os parasauros estão saindo agora já vamos pegar um deles aqui esse aqui mesmo azulzinho cor do canal vai se chamar de parasita nomeamos já não galera sério vocês são muito épicos chamar de parasita ou para coitado mas está aqui ele fofinho olha que bonitinho ele aqui agora provavelmente os outros paras já vão se juntar a ele lembrando que tem alguns que saíram aqui então eles vão se reunir primeiro eles se afastam porque eles estão saindo a recém depois eles se juntam e fica aí né eles próximos um dos outros olha que bonitinho aqui passando os galimimos embaixo do Dreadnought vocês viram que é o namorado aqui da Jade né ele tá aqui tranquilão na dele de boassa e a Jade tá ali indo conversar com a sua amiga provavelmente ó o cara ele viu aqui ó tá indo voltar lá qual nome a gente pode dar aqui pro namorado da Jade deixa aí nos comentários tá bom vamos ver aqui os galimimos correndo opa pelo que parece já está começando uma chuva aí então olha que da hora aqui o nosso Stegossau né que foi atacado pela Caixa Fême que aliás ela tá vindo aqui pro meio da ilha tá dando uma passeadinha aqui tranquila vamos ver como é que estão os outros aqui em volta também o grande a grande manada de galimimos ainda se encontra no sul e eles são muitos ainda ainda caraca olha isso ainda ainda deu uma redundância aqui são vários caraca olha eles correndo pra lá e pra cá por causa dessa chuvinha aqui eles estão meio que né correndo pro lado e pro outro estão bem loucões e deixa eu ver onde é que tá o nosso redhead aqui tá ele ó e acabou de caçar um galimimos eita nossa vai se alimentar aqui provavelmente aproveitou a chuva aqui onde os dinossauros não escutam perfeitamente para atacar e adquirir a sua presa o caixa o caixa tá no meio agora tomou seu território aqui e ainda tá afastado o casal parece que brigou eu acho que o Krak brigou com ela e por isso até que eles se separaram e tá aqui ele caminhando de boas ainda tá tranquilas será que eles vão se juntar um dia espero que sim ó aqui o ceratossauro o outro tá de boa aliás onde é que tá o nosso Steve né tem que procurar o Steve aqui cadê o Steve 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 cadê ele Steve cadê você meu filho aqui ó você está se socializando com os outros dinossauros olha que legal tá aqui de boa né um sociável vamos soltar então os pentas agora na verdade fabricá-los e aí soltá-los vamos fazer cinco mesmo cadê eles penta 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 aqui vamos fabricar então os nossos cinco pentaceratops pronto eles estão aqui sendo feitos e assim que der cem por cento a gente já libera aqui tem um solitário coitado tá de boa na dele andando sozinho eu acho que ele não gosta de ficar junto né dos outros deixa eu ver onde é que tá aqui a Jade aqui tá ela tá dando uma passeada pra lá enquanto isso aqui o namorado dela tá de boas na dele eu vou chamar ele de Fred vou botar Fred eu sei que eu pedi pra vocês nomearem mas caso vocês gostarem eu posso deixar o nome de Fred eu acho que é um nome legal né Fred não deixa aí se vocês gostaram desse nome vamos ver aqui tá a Jade e o Fred tá ali ó tá de boa na dele tranquilo vamos ver se tem mais alguma tretinha por aqui agora que o Karcha tomou a Karcha tomou o seu território aqui no centro tirou todos lembra que tinha uma manada de Aladar de Aladar não né de Gonodote que vinha de cá pra cá e agora eu acho que eles nem vão migrar mais pra lá nem os Galimimos porque agora quem é o líder quem chamou aqui o território pra si foi a Karcha Fêmea por enquanto ela é a maior predadora que tem junto com o Krok aqui está né o Parasita com a sua épica manada ó tô conversando olha dando gritinhos uns para os outros caso vocês quiserem a gente pode aumentar também a manada de Parasauros é só vocês falarem nos comentários vamos aqui então aguardar aqui os Petaceratops saírem já estão quase 100% vamos esperar aqui tá ocorrendo uma batalha aqui o Krok tá lutando contra um Anquilosauro olha isso galera tá demais aqui essa batalha 75% de vida enquanto isso o outro Anquilosauro ele tá com 45% pode ser aí então que dê ruim para o Anquilosauro mas vamos ficar aguardando aqui da batalha épica atacou já era eliminou então o Estegossauro vai pegar pelo pescoço vai pegou aí comeu nossa agressivaço aqui o Krok e deu seu grito né de vitória para cima do Anquilosauro ele ficou bem ferido 75% não é muito pouco mas caso tenha algum outro predador vindo assim vocês sabem que vai ser uma desvantagem para ele mas claro ele tá sozinho aqui então não vai dar nada a menos que ele queira enfrentar outro herbívoro aí sim já era para ele e aliás cadê a pérola eu tinha visto ela por aqui aqui tá ela pérolazinha que de boa na dela tranquila deixa eu ver tá aqui o Fred de boa na dele tá indo ali de encontro a Jade ó vocês podem ver que ele tá indo para lá tem um grande grupo aqui de herbívoros juntos eu gosto muito de ver eles de ver todos juntos assim é muito legal olha que essa manada épica passando um do lado do outro olha que da hora tá um grande na verdade tem vários dinossauros aqui a gente pode ver que tem estego galimimus para triceratops o para agora decidiu são triceratops tá migrando junto com eles aqui olha que legal tô seguindo o alvo o para não sabe mais o que fazer ele tá sozinho então ele tá meio perdido coitado opa parece que os petaceratops estão prontos vamos liberar todos aqui para saírem aí na ilha e se divertirem e vamos nomear o primeiro petaceratops que sair que vai ser o rena que vai ser esse aqui mesmo bonitão saindo olha que lindo com toda sua enegância já deu seu gritinho e aí está a nossa rena vamos nomear agora rena pronto aqui está ela perfeito vamos dar uma olhada mais pra cá deixa eu ver opa uma lutinha aqui o tridente ameaçou o tridente saiu agora caca aqui tem mais uma batalha agora é pra liderança do alfa mas parece que o alfa correu aqui os seis botou pra correr ele ficou ainda com a sua liderança épica e master muito da hora aqui está os parasauros andando de boa tem outro ali deixa eu ver será que o seratossauro vai atacar um deles será que está com fome deixa eu ver aqui não está com fome então não vai atacar posso ficar tranquilos quanto a isso e aqui quem virou mesmo a alfa foi a rena está liderando aqui os pentaceratops mas bom galera a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido agora no próximo episódio a gente dá um foquinho a mais nos pentaceratops que a recém saíram agora então fique aí aguardando o próximo episódio que eu garanto que vai ser épico tá bom então é isso até mais não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos grande abraço a todos até mais e fui 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 tchau 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 Obrigado.